Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós. Mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato Eu e meu filho sobrevivemos ao lobisomem. Olá, anfitrião. Meu nome é João Martins, tenho 65 anos e moro em Campinas. Vou contar uma história que me marcou profundamente e até hoje me dá calafrios. Tudo aconteceu na nossa antiga chácara em Itatiba, por volta de 2003. Essa propriedade foi comprada pelo meu pai no início dos anos 90. Mas infelizmente, ele e minha mãe faleceram no início dos anos 2000 e fiquei com aquelas terras como herança. Para resolver algumas questões de documentos, eu tive que passar uma semana por lá. E foi nesse período que eu passei por uma situação assustadora que quero compartilhar. Bom, vamos ao relato. Como mencionei, aquele sítio foi comprado em 1990. Mas raramente íamos para lá. Eu era mais novo e queria ficar na cidade. Mas meus pais, às vezes, passavam alguns finais de semana no sítio. Algumas vezes, eles voltavam e contavam umas histórias vindas de lá. Coisas que eles ouviam de alguns moradores. Mas eu não dava muita bola. Uns anos depois, com o falecimento deles, eu acabei ficando com a propriedade e tive que passar uma semana para resolver questões de documentos das terras e coisas burocráticas. O lugar estava bem largado, pois fazia anos que ninguém pisava lá. Era bem isolado e a infraestrutura era bem ruim. A casa estava com alguns problemas, sem manutenção. A minha ideia era reformar e vender tudo, pois não me interessava em ficar com aquele sítio. Então eu peguei uma semana de férias do trabalho e fui até lá para resolver tudo. Fazer um orçamento para reforma e depois anunciar para venda. Me lembro que a estrada para chegar lá estava em péssimo estado. E o entorno era só matagal. O chão de terra e quase nenhuma outra casa em volta. Naquela época eu era casado, mas deixei a minha esposa em casa e levei apenas o meu filho mais velho, que tinha 17 anos naquela época. A casa do sítio não era muito grande. Havia dois quartos, sala, cozinha e o banheiro. Mas apesar de simples, era feita de alvenaria e bem firme. Tinha eletricidade, mas como estava fechada há muitos anos, estava com a energia desligada. O que nos obrigou a usar lamparinas e lanternas nos primeiros dias. Eu teria que pedir para religar a energia no início da semana. Mas como chegamos no sábado à tarde, não tivemos opção. Chegando a noite, fez bastante frio. Então eu e meu filho fizemos uma fogueira e assamos uma carne para jantar naquela noite. Até porque a comida que levamos não iria durar sem geladeira. Na primeira noite, anfitrião, foi tudo bem tranquilo. Eu até que gostei daquele clima de interior. Sem as facilidades da cidade, tendo que improvisar. E a noite estava bem clara. Com toda aquela vegetação, tomando conta do sítio em volta, dava uma sensação de isolamento reconfortante. Quando fui naquele lugar anos atrás, nunca fiquei mais do que poucos dias. Então não me lembrava bem do lugar. Por isso, era estranho estar ali sem meus pais depois de tanto tempo. Então a primeira noite, sendo tranquila, sem muito o que fazer, fomos nos deitar. Pois o dia seguinte seria corrido, porque eu teria que achar alguém para carpir o terreno e limpar aquele matagal alto. No domingo, eu fui até um vizinho que me indicou um rapaz para ir fazer o serviço nas terras. Mas só poderia falar com ele na segunda-feira. Então eu e meu filho resolvemos ir até a cidade para fazer umas compras e almoçar. No final da tarde, voltamos para casa e nos preparamos para irmos dormir. Foi naquela noite que tudo começou, anfitrião. Já passava da meia-noite, quando comecei a ouvir um barulho do lado de fora da casa. Era como se alguém estivesse pisando forte no matagal e nos galhos jogados no chão. Eu me levantei, peguei uma lanterna e um revólver calibre 22 que eu tinha para proteção e fui dar uma olhada pela janela do quarto. Tentei iluminar a área, mas a escuridão e a vegetação alta dificultavam a visão. Passado alguns minutos, tudo se acalmou e voltou a ficar em silêncio. E eu voltei a me deitar. Alguns minutos depois, aquele som voltou e mais fortes do que antes. Era como se estivesse bem perto da minha janela. Aquilo eram sons de passos pesados que lembrava de algum animal. Naquele momento, eu até pensei se tratar de um boi ou um cavalo. Mas eu sabia que não havia nenhum tipo desses animais no sítio, o que deixou tudo ainda mais estranho. Eu me levantei novamente e fui até o outro quarto onde meu filho dormia tranquilamente. Eu resolvi ir dar uma olhada na parte de trás da casa onde ficava a cozinha. Mas chegando lá, tudo voltou a ficar em silêncio. Depois de alguns minutos olhando em volta, resolvi voltar para o quarto e pouco tempo depois, adormeci e nada demais aconteceu. Passado mais um dia, naquela noite, o barulho voltou só que um pouco mais tarde do que na noite anterior. Eu já havia pedido para religar a energia, mas só poderiam ir na terça-feira. Então foi mais uma noite na escuridão. Eu acordei e vi que eram mais ou menos duas horas da manhã. E lá estavam aqueles passos novamente. Eles ficavam rodeando a casa, passando por cima do mato e pisando em galhos jogados no chão. Naquela altura, eu fiquei bem preocupado. Peguei o revólver e a lanterna e fui até a frente da casa para ver o que estava andando no quintal. Eu abri uma fresta e fiquei um tempo parado e iluminando em volta, atento a qualquer movimento. Me lembro que tinha uma fina névoa que dificultava a visibilidade. Foi aí que, do nada, eu tomei um susto vendo uma silhueta passando rapidamente em meio a um mato alto encoberto pela névoa. Na hora, não deu para ver direito. Eu abri rapidamente a porta e apontei a arma e a lanterna. Mas nada. Parecia que não havia nada mais naquele ponto do quintal. E tudo voltou a ficar calmo novamente. Eu já estava ficando cabreiro com aquilo, anfitrião. Pois já estava achando que poderia ser alguma brincadeira de mau gosto. Só que eu estava completamente errado e iria descobrir na noite seguinte. Durante o dia seguinte, eu, o rapaz que contratei e o meu filho, trabalhamos duro para limpar o terreno. Eu comentei sobre os barulhos, mas o meu filho disse que não ouviu nada. Eu procurei não me estender no assunto para não amedrontá-lo. Foi tudo tranquilo naquele dia. Pelo menos até anoitecer. E foi naquela noite que passamos pelo inferno. Naquele dia, já tinham religado a energia. Então, tínhamos luz em casa. Mas com o cansaço do dia, eu e meu filho fomos nos deitar mais cedo. E novamente, aqueles barulhos me acordaram na madrugada. Só que além dos passos, eu pude ouvir sons de rosnados. como o de um cão raivoso. Aquele barulho era intercalado por uma respiração pesada. Rapidamente me levantei e corri até a janela e vi novamente uma silhueta de algo passando rapidamente pelo quintal. Daquela vez, percebi que era algum tipo de animal se movendo rapidamente em quatro patas. Já assustado com a situação, eu peguei a arma e abri a janela gritando para tentar afugentar o bicho. Mas segui ouvindo os barulhos em volta da casa. Eu saí do quarto e vi meu filho na porta do outro quarto me olhando com o ar assustado. Eu falei para ele se trancar no banheiro que era o único lugar com tranca e fui até a cozinha nos fundos. Anfitrião, assim que olhei pela janelinha perto da pia me deparei com aquela coisa a uns cinco metros da janela. Estava escuro e com aquela névoa fina envolvendo a criatura eu pude ver o brilho avermelhado dos seus olhos. o bicho era escuro acho que sua pelagem era preta mas o que mais me espantou era o seu tamanho. Mesmo em quatro patas aquilo parecia um urso de tão grande que era. A minha reação foi apontar a lanterna na direção daquela coisa junto com a arma. Me lembro que minha mão tremia muito naquele momento. acho que qualquer pessoa iria ter a reação parecida ao se deparar com algo assim. Então assim que eu vi a criatura se mover pra frente eu dei um disparo em sua direção. Foi quando ouvi um berro alto daquela coisa e percebi que havia acertado. O berro foi alto e apavorante. eu nunca esqueci daquele som anfitrião. Nisso eu vi que o bicho recuou e em seguida se virou e correu para o outro lado do terreno sumindo do meu ponto de vista. Eu não saí de casa para olhar. Confesso que estava apavorado naquele momento. uns minutos depois eu ouvi os passos do meu filho correndo até a cozinha desesperado. Eu me sentei em uma cadeira velha na mesa da cozinha e não conseguia raciocinar direito. Eu contei para o meu filho que vi e ele disse que também havia visto aquela coisa pela janela do banheiro. Naquela madrugada ficamos eu e ele na sala sentados no sofá até o dia nascer. O meu filho acabou adormecendo mas eu fiquei alerta com o revólver em punho sem conseguir piscar devido ao choque que tive ao encarar aquele ser inacreditável. No dia seguinte eu dispensei o rapaz que terminaria de limpar o terreno. eu não comentei nada com mais ninguém. Apenas arrumamos nossas coisas e voltamos para casa naquele mesmo dia. Eu decidi vender o lugar do jeito que estava. Eu perdi um pouco de dinheiro mas não queria pisar mais naquele sítio de jeito nenhum. Eu e meu filho resolvemos guardar isso apenas entre a gente sem comentar nada para o resto da família. Eu sei que isso foi um peso enorme tanto para ele quanto para mim. Acho que por isso que decidi compartilhar esse momento terrível da minha vida agora com vocês. Bom anfitrião esse é o meu relato. Até hoje me pergunto sobre o que era aquela criatura. eu conheço algumas histórias sobre lobisomens e por tudo que eu vi só posso crer que realmente fomos cercados por uma dessas criaturas. Pois eu não sei de nenhum outro animal com aquele porte e especialmente com aqueles olhos brilhantes demoníacos. Para quem duvida que esses seres existem só posso falar que estão errados. Há muitas coisas que não conhecemos nesse mundo e temos a mania de duvidar do que não vemos. E isso é o maior trunfo dessas coisas que se beneficiam da nossa descrença pelo menos até que seja tarde demais. Por isso eu falo nunca duvidem que existem coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos relatos da fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Gostaram desse relato da fera? O vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Então deixem nos comentários e não se esqueçam cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais. Assim vocês vão fazer o canal crescer mais ainda e dar mais valor ao nosso trabalho. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube aproveite e se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela. tchau.